Quem assistia a Powerhand aí? Porra aí, ó. Powerhand, maneiro. Pra quem não assistiu e só pra relembrar a galera, a Powerhand eram cinco pessoas que cada um tinha uma cor de um bagulho, né? Tá ligado? Aí lutava contra os monstros, a porrada comia. E aí o monstro puto que tava perdendo ficava grandão do nada. Cês lembram disso? Não era assim? E eu e minha sobrinha, eu sempre passava as férias na casa da minha irmã, porque eu e minha sobrinha tem basicamente a mesma idade, tá ligado? E a gente gostava de brincar de Powerhand. E aí a gente, pô, vamos brincar de Powerhand, vamos brincar de Powerhand. Aí ela, eu vou ser a rosa. Aí eu falei, eu vou ser o vermelho. Aí ela, não. Eu, como assim eu não vou ser o vermelho? Ela, tu não tem nada a ver com o vermelho. Parece mais que um preto. Eu, é, então tu não pode ser a rosa, não. Ela, por quê? É, porque tu parece mais com os vilãos, os monstrinhos. Aí ela ficou puta. E ficou grandão.